Olá, Marmiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitex TV. A DreamWorks lançou o trailer do próximo filme do estúdio, a sequência de Kung Fu Panda. A trama vai falar sobre o encontro entre Paul e seu verdadeiro pai. Eles vão sair em busca de um paraíso secreto onde os outros pandas estão. Kung Fu Panda estreia dia 29 de janeiro nos Estados Unidos e no Brasil dia 21 de maio. O clássico de 1999, Gigante de Ferro de Brad Bird, foi remasterizado e voltará para a Estelona nos Estados Unidos. Vai passar no dia 30 de setembro nos cinemas de todo o país. Os estudos que detêm o direito da animação ainda não falaram nada a respeito de outros países. A sequência lançou ontem o trailer da comédia natalina Love the Coopers. O filme fala sobre a quarta geração da família Cooper festejando sua festa de véspera de Natal. Como um bom filme de comédia, é a ver carregada de humor físico e momentos constrangedores dos personagens. Parece ser aquele tipo de filme de Natal que não se vê há muito tempo. Love the Coopers estreia dia 13 de novembro nos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem uma data de estreia marcada. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo e assinar o canal para assistir vídeos novos do Marmitex TV todos os dias. E até o próximo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí